Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o meu dia aqui pra vocês, tá bom? Organizando a casa, tem muita coisa pra fazer hoje. Vou começar aqui, ó, pela pia. Aqui as minhas plantinhas, que ontem à noite eu molhei elas e deixei aqui, ó, na pia. Tem garrafa d'água pra encher, louça suja, outras ali pra guardar. Aí as plantinhas estavam aqui em cima, ó, aí eu tirei. Aí hoje, gente, tá meio escuro porque tá nublado, vai chover. Aqui tá assim, ó, eu vou limpar tudo. E hoje eu vou mostrando o meu dia pra vocês, tá bom? Então, vamos lá começar a organizar isso aqui, né? Ó, gente, meu marido foi no atacadão e trouxe aqui, ó, quatro pacotes dessa torrada aqui, tradicional da balduco. Aí trouxe aqui essas sopas aqui, ó. Essas três é de sabor galinha caipira picante. Essas três, essa daqui é de sabor galinha caipira. E essas duas aqui é esse sabor aqui, ó. Frango com molho de teri... 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 Iliac. Não sei o que é isso. E uma bandeja de óxido. Então, depois eu volto novamente com vocês, tá? Tchau. 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 Música 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 E aí, eu voltei aqui pra mostrar aqui a vocês Que eu já organizei tudo aqui na minha casa, né? Tô aqui no quarto dos meninos, que eu também troquei forro de cama Passei pano no chão Só não mostrei, né? Limpando os quartos Só gravei a cozinha e a sala Mas eu vou mostrar aqui tudo direitinho a vocês Vou virar aqui a câmera pra vocês verem como é que tá Ó, troquei os forro das camas dos meninos Tá tudo limpinho, organizado Só não troquei a cortina porque tá limpa Ó, tá tudo organizado pela aqui Ó, ó eu lá no espelho Eu também já tomei banho, troquei de roupa, né? Depois que terminou, já tomei banho E aqui tá tudo assim, ó O chão tá limpinho Quarto organizado Agora eu vou mostrar aqui a cozinha a vocês Olha só, gente, o que eu coloquei aqui na minha cozinha Esse tapete tava lá na sala Aí eu tirei Ele não tava muito sujo Aí eu coloquei aqui na cozinha, ó Embaixo da mesa, ó E ficou ótimo, gente Eu gostei, ó Assim, ó Aí aqui na mesa Eu troquei a toalhinha que tava suja Só não troquei esse vermelho ali Ali, ó Porque ele ainda tá limpo Aí eu só troquei os do chão, né? Que fica pisando e suja muito Aqui a minha mesa ficou assim, ó Olha Eu gostei Organizei tudo ali em cima Aqui eu já tô cozinhando aqui um pouco de macaxeira Pra janta da noite, ó Que tem aqui Ali aí carne que soldou De meio dia Que ficou pra janta Aqui tá assim, ó Botei esse tapetinho que eu tirei outro pra lavar E aí tá tudo organizado Gente, tá aqui, ó No meu balcão também Eu limpei Organizei tudo, ó Aqui em cima também deixei essas plantinhas, ó E tá assim, ó Essa outra aqui E a minha cozinha ficou assim Aí vindo pra cá, ó Aqui é o banheiro Não vou mostrar o banheiro Aqui tá assim, ó Coloquei esse Pelipau artificial aqui Deixa eu acender essa luz ali Que tá escuro No meu quarto também Eu troquei o forro de cama, ó Só não tirei a cortina também Mas, ó Tá tudo limpo aqui, gente Limpei o chão também E aqui na sala Eu coloquei essa planta aqui Ela já tá dentro de casa Mas tava aqui no corredor Coloquei aqui Meu sofá, ó Coloquei esse tapete aqui na sala Que tava aquele lá da cozinha Aí eu coloquei esse aqui, ó Com essas mantas E essas capas de almofada vermelho E marrom escuro Também não tirei a cortina aqui Da sala Que tá limpa Limpei ali a minha estante, né Meu rack O Braia tá ali no computador E aqui, ó Eu coloquei essa plantinha aqui, ó Eu não sei o nome dessa planta Eu limpei as folhinhas dela Pô, tá bem brilhosa Pô, como fica, né Gente, bem linda Eu amo planta dentro de casa Aí eu coloquei aqui nesse tronco Mas depois eu vou invernizar ele Eu tenho gosto de invernizar ali Aí eu vou invernizar ele Pra ficar bem bonitinho E aqui ficou assim, ó Minha sala, né Organizada Aqui Ó esse barulho É os meninos jogando bola lá fora Já que é cinco e meia da tarde Aí também eu dei uma limpada aqui, ó Passei pão Porque já tá escuro Aí a imagem fica ruim, né E aqui no meu quintal Vindo pra cá Deixa eu ver se Eu acendo aqui esse flash Não dá pra Porque o celular tá descarregando Aí o flash não quer lidar, gente Só tá com 15% De bateria Mas, ó Deixa eu acender aqui a luz do quintal Pronto, eu acendi aqui Pra ficar mais claro Lavei Os forros das camas hoje Aqui tem tu olha Que a gente tá se enxugando com elas Eu pendurei ali Pra não ficar o fedor de mofo, né Aqui nessa Daqui tem a gente que olha Dos meninos E os arames Ó, tá cheio do lençol Ali tá moldado Porque Como eu não consigo espremer Esse esforro grande na mão, né Que ainda não Consertei a minha máquina Aí fica escorrendo a água Aí aqui tá assim, ó Ali é os tapetezinhos de chão Que eu lavei Os que eu passei por na casa Tem aqui essas plantinhas minhas, ó E hoje, gente Passou o dia todo E não foi chovendo Olha só O céu como é que tal As minhas plantinhas ali Outro dia eu faço um vídeo Mostrando as minhas plantinhas, tá bom? E depois eu volto Porque o telefone tá descarregando aqui Ó, gente Voltei aqui, né Que o telefone tava descarregando Aí eu tô Tava aqui, ó Conferindo uma compra Que eu fiz Ontem Na loja Postals Não sei se vocês conhecem Qual o nome aqui, ó Postals É muito bom A roupa dessa loja Eu já compro Há bastante tempo Só que eu tinha parado, né De comprar E ontem eu fiz uma comprinha De uns vestidos Aí eu vim conferir aqui, né Se foi Se ele já Preparou o pedido Pra enviar, tá bom? E aqui, ó Tem roupas baratinhas Ó, esse aqui, ó É lindo Esse aqui, ó De R$29,99 Gente R$30,00 Ele é lindo Deixa eu aproximar aqui Pra vocês verem Ó Como ele é lindo Esse aqui, ó De R$30,00 E também tem roupas caras Ó, dá pra ver Isso aqui, ó Isso aqui é R$209,90 Tem roupas caras E roupas baratas também Ó, esse aqui, ó De R$40,00 Ó, que lindo Vestido longo Ó, e outro lindo aqui, ó De R$30,00 Olha só Né Quem veste assim, ó Costa nua Ó, na frente Tem vários vestidos lindos, gente Baratinho Aí eu comprei alguns aqui pra mim, né Quando chegar Quando chegar Eu vou mostrar a vocês, né É 15 dias No máximo, né Pra chegar Então é isso Eu vou virar aqui a câmera Pra terminar O vídeo com vocês, tá bom? Ó isso aqui também Como é lindinho, ó De R$35,00 Ó Tudo roupa Baratinha E boa, gente Eu Os vestidos que vocês veem Sempre o vestida Eu compro Todos eles aqui na postal Ó Pra vocês verem Entra aí nesse site Pra vocês verem Tem roupas maravilhosas Então é isso Virar aqui pra terminar O vídeo com vocês, tá bom? Bom Vou terminar agora O vídeo com vocês, tá? Vocês viram aí Como foi o meu dia, né Organizando aqui a minha casa Só foi uma organização básica, né Mas Ficou tudo limpo E organizado E que nem eu tava mostrando aqui pra vocês, né Essa Loja postal Vocês vão lá conferir Que é muito boa Ó Esse vestido que eu coloquei aqui na tela Ele é de R$25,00 Eu vou depois Aproximar a câmera pra vocês Verem direitinho Ó R$25,00 Esse vestidinho Lindo, lindo Ó Esse que eu tô vestida também foi de apostal Foi das primeiras compras que eu fiz Ele era manga longa Aí como tá calor, né Eu cortei Porque agora eu tô usando em casa Que ele já tá É um pouco velhinho Mas Nem parece assim ser muito velho Ó É uma malha boa Ele, ó Tá vendo? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo De ter acompanhado aí o meu dia Fica com Deus Um beijo enorme no coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo, tá? Ó Beijão E tchau 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 Tchau